Quer aprender a fazer esse bolo low carb de chocolate proteico comigo rapidinho por 2 minutos? Então vem comigo! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo! Galerinha, antes de mais nada, já curti, curti muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer aqui o nosso bolo de chocolate low carb proteico e no microondas que vai ser super rápido e fácil para você fazer, tá bom? Esse daqui é uma receita que você dá para fazer rapidinho ali na correria do dia a dia, pó de almoço, manchinho da tarde, qualquer hora do dia, ele é super fácil e ele é muito gostoso para você comer e encaixar aí na sua dieta, tá bom? Então vamos lá, vamos precisar desses ingredientes aqui, o e-protein, a chocolate em pó ou cacau em pó, aveia, leite desnatado, adoçante a gosto e o nosso fermento, tá? E num ovo. E lembrando pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro no livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness para ajudar você a seguir uma dieta muito saudável, receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas para vocês, tá bom? Então vou deixar aqui o link na descrição para vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Vamos começar a fazer a nossa misturinha. Vou utilizar aqui a balança de precisão, que se você tiver em casa, eu te dou a medida exata que a gente vai usar aqui ou se você não tiver a balança, a gente vai colocar a medida por uma colher de sopa, tá bom? Pega um recipiente aí na sua casa, é um recipiente que, lembrando, você já tem que levar no micro-ondas. Então eu quero fazer o nosso bolinho no formato redondo. Então vou estar utilizando essa forminha aqui, essa vasilinha, que dá para levar no micro-ondas sem problema e depois ela vai ficar já no formato certinho, quando a gente retirar ela do micro-ondas. Então aqui, ó, primeira coisa, eu gosto de colocar o líquido, tá bom? A gente vai estar utilizando 50 ml, tá? É bem pouquinho mesmo. Se você não quiser estar utilizando o leite, não tem importância, você pode utilizar a água também no lugar, tá? São 50 ml. Vamos colocar agora aqui o ovo, tá? Um ovo inteiro com a gema mesmo. Um! Vamos estar utilizando aqui agora duas colheres de aveia, tá? Se você tiver aí na sua casa farinha de aveia, pode ser também. Um! Dois! E aproximadamente 20 graminhas, tá bom? Agora vamos colocar o nosso whey protein, para ele ficar um bolinho proteico. Vou estar utilizando aqui 30 graminhas, tá? Dois scoops aí. Lembrando, galera, eu estou usando aqui o whey de chocolate da Groves Suplementos. Melhor custo do benefício do mercado. Lembrando, link aqui na descrição, cupom da. O achocolatado em pó, você pode estar utilizando aí um leite ou estar utilizando o cacau em pó. Vou estar colocando aqui uma colherzinha. Aqui deu aproximadamente 10 gramas, tá bom? E agora, para finalizar, antes de a gente fazer a nossa mistura, o adoçante a gosto. Para ficar ali bem docinho. Agora a gente vai misturar bem. Eu gosto de misturar com garfo, porque como a gente está misturando muitos ingredientes e o ovo junto, eu gosto dele misturar bem com garfo, tá? Então pode misturar até a mistura ficar homogênea. Você não vai estar utilizando ainda o fermento em pó, tá? O fermento em pó vai só mais tarde. Só quando a nossa mistura já estiver praticamente pronta para ir ao micro-ondas. Mas, Bárbara, dá para fazer essa receita no fogo? Tá, mas aqui o caso não é levar o fogo. Porque se levar ao fogo, vai ser uma receita que já vai demorar mais tempo para ela ser feita. E que é justamente isso. É a receita rápida e prática para você fazer aí, tá? Então a mistura tem que ficar bastante homogênea. Então pode misturar bastante. Utilize seu barzinho aí para trabalhar. Eu gosto de estar utilizando essa técnica de mistura aqui, ó. Depois de você fazer os movimentos circulares, você faz ela tirando e colocando. Já está numa consistência ótima. Agora a gente já pode colocar o nosso fermento em pó. Aqui no caso é para você medir aí na sua casa uma colherzinha de café, tá bom? Não muito cheia, mas também uma vazia. Uma colherzinha. E podemos misturar. Se você achar que nossa mistura ficou um pouquinho líquida, você pode estar utilizando mais whey, tá? Ou mais aveia ali para você levar antes de você levar ao micro-ondas. Aqui no caso eu acho que ficou uma consistência boa. E a gente já vai levar para o micro-ondas por dois minutinhos, tá bom? Ó, nossa mistura está essa consistência, tá bom? Já está ótimo para a gente levar ao micro-ondas. Tenta deixar aqui, ó, o mais limpinho possível, porque ele vai crescer. E a gente quer aproveitar o máximo da nossa misturinha. Então vamos levar ao micro-ondas por dois minutinhos. E daqui a pouco já vai estar prontinho. Bom, pessoal, já tirei o nosso bolinho do micro-ondas. Antes de desinformar, eu vou esperar ele esfriar, tá bom? Para a gente desinformar ele. Se você quiser, dá para fazer essa receita também num copo. Você já deve ter ouvido falar de bolo na caneca no micro-ondas, né? Então é a mesma coisa, só que aqui a gente está usando o recipiente. Então vamos só esperar, opa, para esfriar, para a gente desinformar, tá bom? Daqui a pouco já está prontinho. Bom, pessoal, para desinformar, você pode estar utilizando a colherzinha e batendo. Ou se você achar que ele vai agarrar aqui, ó, você pode arrastar pela bordinha ele para ele sair inteiro, tá bom? Aqui eu acho que já vai sair todo. E agora a gente vai enfeitar ele. Você pode estar utilizando aí, no caso aqui eu vou estar utilizando a calda de chocolate. E por cima eu vou estar colocando um pouquinho de whey protein para ele ficar mais... Dá um enfeite mais bonitinho também. Olha só que capricho esse bolo ficou. Aqui eu vou salpicar um pouquinho do whey, tá bom? E vou finalizar com um pouquinho mais de calda. Assim ele vai dar uma textura bem bacana no nosso bolinho de micro-ondas proteico, fit, saudável, gostoso, aí para vocês. Vamos experimentar? E eu vou deixar os macros aí da tela desse bolinho passando para você, tá bom? Então agora vamos experimentar. Chegou a parte boa. Quero ver vocês aí comentando muito também, tá bom? Me fala aí nos comentários o que você achou, se deu certo o seu, se desinformou, o que aconteceu. Mas nosso bolinho está pronto. Olha só, olha, olha, ficou excelente, fofinho, macio. Agora vamos ver o sabor, né? Hum, ficou muito macio. Muito, muito bom. Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí para ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino. Vai lá conferir. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do nosso bolinho proteico low carb. E eu quanto isso vou aproveitar aqui no meu, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, hashtag bar receitinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo, quero mais um vídeo de receita com a bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like e até o próximo vídeo.